Boa noite meus irmãos, na paz e na graça do nosso Senhor Deus, amém? Vamos continuar edificados na presença de Deus, eu creio que tudo o que aconteceu até aqui já trouxe para nós edificação e todos que estão aqui com o coração quebrantado na presença de Deus, com certeza sempre saem desse lugar edificado porque é nesse lugar que nós encontramos a edificação, é nesse lugar que nós encontramos mais da presença de Deus, mais da sabedoria de Deus sobre o nosso coração. E nós vamos descobrir a palavra de Deus e eu peço que você, no seu coração, peça a Deus que fale contigo e que todas as distrações que querem roubar a sua atenção nesse momento, elas venham cair por terra e que você consiga entender o que é que Deus deseja falar ao seu coração nessa noite. Eu trouxe esse tema com os jovens recentemente e quando o pastor entrou em contato comigo para trazer a palavra com a igreja hoje, Deus colocou no meu coração que eu tinha que trazer o mesmo tema, a mesma temática, porque o Senhor deseja falar ao nosso coração em tempos difíceis sobre algo que é tão escasso, mesmo em tempos fáceis. Nós vamos descobrir o que é e eu peço que os irmãos estejam atentos e receptivos para aprender e entender a palavra de Deus que é sempre eficaz e é viva e que opera maravilhas em nosso meio. Vamos abrir as nossas Bíblias, você que está aqui, você que está em casa, para o livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. E aí a gente vai até o final do capítulo, só que a gente vai dividir em duas partes e eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta exatamente nessa referência que eu citei, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Pode ser que seja uma história já conhecida da maioria das pessoas, aqui por algumas vezes nós já pregamos sobre essa temática, mas em muitos lugares esse texto e essa passagem, ela passa despercebida, principalmente muitas vezes porque a gente está lendo a Bíblia, fazendo um cronograma, quando passa por essa passagem não dá a devida importância que essa passagem merece e toda aplicação que essa passagem ela tem para o nosso coração. Então vamos abrir em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8. Inicialmente nós vamos ler até o versículo 17, mas você deixa a Bíblia aberta porque depois, mais tarde, a gente vai finalizar o capítulo. Quem encontrou, diga amém. Para o pessoal de casa vai estar projetado a letra, né, Léo? Vai estar projetado a letra para o pessoal acompanhar. Diz assim, Eliseu e a mulher sunamita. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer na casa da mulher. Ela disse ao seu marido, perceba que esse homem que passa por nós sempre é homem de Deus. Façamos-lhes então na nossa casa um pequeno quarto lá em cima, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes uma cama, um candinheiro, e quando ele vier à nossa casa, ele poderá não apenas comer, mas se retirar para o quarto. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e se deitou. Então, disse ao seu moço Gease, chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. E este disse ao seu moço, pergunta a ela, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. O que eu posso fazer por você? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Em outra tradução, ela respondeu, estou satisfeita com o que eu tenho. Ou seja, não quero mais nada. Versículo 14. Então disse o profeta, o que podemos fazer por ela? Gease respondeu, ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Disse Eliseu, chama de novo ela. Chamando ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu, por esse tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando se fez um ano, segundo Eliseu, havia dito a mulher sunamita. Vamos orar? Obrigado, pai, por a porção da tua palavra colocada diante de nós, a tua palavra que ela fala por si só. E nós cremos que o senhor tem coisas boas, sempre que nós nos dispomos a ler da tua palavra, a entender. Então o Espírito Santo nos capacita nesse momento a receber de verdade do nosso coração a tua palavra, e que qualquer distração venha a ser desfeita em nome de Jesus, e que nós possamos aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ler aqui sobre a história da mulher sunamita. Perceba que sunamita não é o nome da mulher, a Bíblia não cita o nome da mulher. A Bíblia diz que ela nasceu na cidade de Sunei, por isso que o profeta se refere a ela como a sunamita. Ou seja, a mesma coisa de alguém que nasceu em Campo Alegre, a Campo Alegrense, digamos assim. Apenas a nomenclatura de onde ela tinha nascido. Mas a Bíblia discorre sobre tudo o que essa mulher representou naquele momento. Vamos perceber primeiro o contexto daquilo que nós lemos. O que acontecia? Naquela época, nós estamos aqui no Velho Testamento, não havia Jesus vindo ainda, nem se dado pelos nossos pecados, o Espírito Santo não havia descido, a comunicação direta com Deus era praticamente inexistente, era feita apenas por sumo sacerdote, nós não tínhamos acesso à presença de Deus como nós temos hoje, por Jesus, e era cada vez mais escasso ouvir a Deus naqueles tempos, porque eram tempos difíceis. E havia um caminho que Eliseu perseguia, Eliseu percorria, perdão, e sempre passava por frente da casa de uma mulher rica, que no caso era a mulher sunamita. E aquela mulher sempre, ela conseguia perceber que Eliseu era um homem de Deus. E ela sempre fazia questão que cada vez que Eliseu passava e voltava, passava e voltava no seu trajeto, que ele entrasse na casa dela e pudesse comer. Naquela época, havia o costume da hospedagem, de você ser um bom anfitrião, de você pegar visitantes, andarilhos, que haviam muito na época, e você convidar aquelas pessoas para comerem na sua casa. Só que depois, um certo dia, quando Eliseu comeu e foi embora, a sunamita chega para o marido dela e diz, olha, eu percebi que esse homem que passa aqui e come conosco, ele é um homem de Deus. E eu tenho uma proposta. Vamos fazer um quarto na nossa casa só dele, um quarto que vai ser dele. E sempre que ele vier aqui, ele vai poder não apenas comer, mas também deitar, dormir, não sei, descansar um pouco. Aquele quarto vai ser só dele. Vamos pegar um espaço em cima da casa e vamos construir, e não apenas fazer um espaço, mas mobiliar aquele espaço e deixar à disposição do servo. Certo dia, Eliseu volta pelo caminho, come e sobe para o seu quarto. E eu imagino que ele fica maravilhado, porque imagina só, a mulher não apenas dava o que comer, como construiu um quarto para Eliseu, sem saber de verdade quem Eliseu era. Olha o exemplo de fé dessa mulher. Primeiramente, a percepção espiritual de saber que Eliseu, em meio a tantos profetas, de tantos deuses que havia naquela época, Eliseu era um profeta, era um homem do Deus vivo. E não apenas ela queria abrigar aquele homem dando alimento, mas também abrigar da forma completa. Ela fez um quarto para que ele pudesse descansar. Eliseu sobe para o seu quarto, imagino eu que ele chega, encontra todo mobiliado, bonito, e ele fica impressionado. E ele chama o seu servo, Geás, e diz assim, Vem cá, olha, essa mulher tem nos tratado tão bem, mas ela não pediu nada até agora. Chama ela, e vamos conversar com ela. Geás manda chamar, ela sobe, o quarto, vocês lembram, que ela construiu em cima, na parte de cima da casa. E aí, quando chega, o profeta pergunta, olha, você tem feito coisas boas para a gente, e eu quero saber o que é que você deseja em troca. O que é que eu posso fazer por você? Eu posso interceder por você perante o rei, perante um comandante do exército, perante algum governante? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso te dar alguma coisa? Em retribuição a tudo que você tem nos dado? E aqui, meus irmãos, é que é onde eu encontro uma resposta de mais fé de toda a Bíblia, uma das respostas de mais fé de toda a Bíblia. A mulher tsunami vira para o profeta e diz, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Eu não preciso de mais nada. E na tradução que nós lemos diz, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou feliz e contente com o que eu já tenho. Ou seja, nada do que eu tenho feito é buscando receber algo em troca. Muitas vezes nós fazemos coisas boas às pessoas, e lá no fundo a gente espera receber algo em troca. Seja daquela pessoa ou seja de Deus. Quantas pessoas na nossa geração, ou nas gerações passadas, ou nas gerações que estão por vir, seriam capazes de, perante um profeta de Deus, dizer, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Por que eu vejo fé nessa frase, meus irmãos? Porque o descontentamento e a ingratidão assola o nosso meio. Nós temos, mas não nos contentamos. Nós recebemos de Deus, nós não temos um coração grato, nós não temos um coração agradecido. E eu tenho certeza que se nós tivéssemos a oportunidade hoje de pedir uma coisa e ter certeza que nós receberíamos, nós não diríamos estou satisfeito com o que eu tenho. Para mim, alguém dizer uma frase dessa para um homem de Deus que ela tinha certeza que poderia interceder para ela tanto espiritualmente perante Deus, como perante um rei, perante o comandante do exército, perante uma pessoa influente na sociedade. E aí eu trago algo para a minha vida que nós precisamos ter um coração mais grato a Deus. Que o contentamento precisa ser parte do nosso cotidiano. Que o contentamento precisa ser uma ação na nossa vida. Que nós precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado. A palavra do Senhor diz que Deus em graça supre cada uma das nossas necessidades. necessidades e tudo que nós temos é Deus quem tem suprido. E tudo que está em falta para nós hoje é porque Deus sabe que ainda não é o tempo de nos entregar ou porque Ele sabe que não deve nos entregar porque a percepção de Deus é uma percepção completa. A nossa percepção é uma percepção limitada. Eu dividi em duas partes porque primeiro eu queria ressaltar quatro coisas, rapidinho. Ela reconheceu a presença de Deus através do profeta. Ela honrou aquele profeta. ela deu um lugar na sua casa para aquele profeta. Ele tinha agora um espaço para chamar dele dentro da casa da mulher sunamita. E por fim, ela não queria nada em troca. Ela queria apenas servir. Será que Deus tem encontrado no nosso coração um coração de servo? Será que Deus tem encontrado no nosso coração um coração que está contente com tudo que Deus tem feito? Com tudo que nós temos? Com tudo que Deus já nos deu? Por que eu digo que a ingratidão ela assola o nosso meio? Porque é como se Deus precisasse provar para nós todos os dias que Ele é Deus que Ele pode. Como se as vitórias que Deus nos concedeu no passado elas já não valessem mais nada só porque hoje nós fomos derrotados em alguma coisa. Ou porque nós não alcançamos o livramento que nós oramos. Ou porque Deus não nos deu a cura que a gente pediu. Ou porque Deus não se moveu da forma que nós esperávamos que Deus se movesse é como se tudo que Deus tivesse feito para nós fosse apagado. E a ingratidão ela corrói o nosso coração. E nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. Nós vivemos e convivemos com a sensação de que sempre falta alguma coisa. De que sempre falta alguma coisa. E a palavra do Senhor promete que Deus supra nossas necessidades. E tem uma frase que me traz muito impacto é o que nós não temos agora é porque Deus sabe que nós não precisamos agora. Por mais que você bata o pé achando que precisa por mais que você ache que é o melhor para você a gente acha mas Deus sabe de verdade o que é melhor para nós. Deus sabe o que nos dá Deus sabe o que nos entregar e Deus sabe o tempo de nos entregar. Então esse exemplo de fé de alguém que disse que não, eu não preciso de nada estou satisfeita. Para mim é um grande exemplo. Só que a história não acaba nesse milagre. da história continua e o caráter da mulher sunamita ela agora vai se revelar muito mais forte do que já se revelou aqui. Ela já mostrou ter um caráter de honra de obediência um caráter de serva só que o caráter da mulher sunamita vai além. A gente vai para a segunda parte da história agora. Vamos para a segunda reis do 18 ao 37 você pode voltar a acompanhar na sua bíblia. Nós vimos que ela concebeu e deu à luz um filho assim como Eliseu tinha dito. ela não pediu Eliseu da parte de Deus quis entregar ele descobriu o que aquela mulher queria Gease disse olha eu percebi que nessa casa que ela não tem um filho e naquela época um casal que não tinha um filho era considerado infelicidade era considerado uma vergonha um opróbrio e ele disse então olha vou te conceder um filho mas ela não pediu aquele filho 18 tendo crescido o menino ele saiu certo dia com seu pai que estava com os cegadores e disse ao seu pai ai a minha cabeça então o pai disse ao moço leva ele para sua mãe ele pegou o menino levou para a mãe sobre cujos joelhos ele ficou sentado até o meio dia e o menino morreu subiu ela e deitou a criança sobre a cama de Eliseu fechou a porta e saiu chamou seu marido e disse me dá um dos moços arruma uma jumenta para que eu possa ir ao homem de Deus e daqui a pouco eu volto perguntou ele por que você vai hoje não é dia de festa da lua nova não é sábado e ela disse tudo bem não faz mal então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço guia e anda não pare no caminho senão quando eu mandava você parar partiu ela pois e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo vendo de longe o homem de Deus disse a Geás e seu moço olha lá é a Tsunamita corre ao seu encontro e pergunta vai tudo bem com teu marido contigo e com teu filho ele perguntou e ela respondeu na minha casa vai tudo bem chegando ela pois ao homem de Deus ao monte lançou-lhe-se aos pés dele abraçou os pés e chorou então se chegou Geási para arrancar mas o homem de Deus disse deixa ela porque a sua alma está em amargura e o senhor não me disse ainda não me manifestou o porquê virou ela para o profeta e disse eu te pedi algum filho não disse eu não me enganes eu não falei que eu estava satisfeita com o que eu já tinha disse o profeta Geási singe os lombos toma teu bordão contigo e vai se encontrar alguém no caminho não fale com essa pessoa e se alguém te saudar não responda põe o meu bordão sobre o rosto do menino porém a mulher sunamita disse tão certo como vive o senhor e vive a tua alma que eu não te deixarei então ele se levantou e a seguiu Geási passou adiante deles pôs o bordão sobre o rosto do menino porém não houve nele voz nem sinal de vida então voltou se encontrou com Eliseu e avisou e disse o menino não acordou tendo o profeta chegado a casa eis que o menino estava morto sobre a cama então entrou fechou a porta sobre eles dois e orou ao senhor subiu a cama deitou-se sobre o menino pondo a sua boca sobre a boca do menino e os seus olhos sobre os olhos do menino e as suas mãos sobre as mãos do menino se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu então se levantou e andou no quarto uma vez de lá pra cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino este espirrou sete vezes e abriu os olhos então chamou Geás e disse chama a Tsunamita ele a chamou e apresentando a ela o profeta disse toma aqui teu filho ela entrou se lançou aos pés dele adorou pegou seu filho e saiu essa é a segunda parte da história da mulher Tsunamita na primeira parte a gente encontra uma mulher que está a serviço de Deus uma mulher que está plenamente satisfeita com tudo que Deus já tinha ela não queria mais nada porque quando você pergunta a alguém o que é que você deseja se alguém diz não eu estou satisfeito significa que essa pessoa não quer mais nada está feliz com o que tem só que aí Geás percebeu que na casa não tinha nenhuma criança e ele falou Eliseu usado por Deus chegou e disse olha tu vai ter um filho daqui a um ano ela disse não não me engana não precisa ele disse você vai ter depois de um ano ela teve o filho e aquele menino cresceu e aquele menino com certeza deu muita alegria para ela deu muita alegria para o seu marido que já era de idade como Geás disse já era avançado de anos só que um determinado dia o menino saiu para trabalhar com o pai chegando lá ele teve uma dor de cabeça muito forte e ele gritou e o pai então diz olha pega ele e leva o gente para a mulher sunamita para a mãe dele chegando lá a palavra diz que o menino ficou debruçado no colo da mãe a manhã inteira e meio dia ele morreu e aí começa o maior exemplo de fé da história da sunamita como se fosse possível ela levantou pegou o menino morto nos braços sem nenhuma lá sem nenhum desespero colocou na cama do profeta no quartinho que ela construiu lá em cima trancou a porta para ninguém ver desceu e chamou o marido dela disse olha chama um dos funcionários manda equipar uma jumenta que eu vou ver o profeta reparem que ela não se queixa ela não murmura ela não se desespera ela não diz para que ela quer e ele estranha e diz oi porque você vai ver o profeta hoje não é festa da lua nova não é sábado ou seja não é dia naquela época tinha uns dias direcionados de se subir até o local da adoração e ela disse não, não faz mal faz o que eu digo daqui a pouco eu venho ela subiu sobre a jumenta e disse ao funcionário não para só para quando eu mandar você parar ela não alardou ela não parou no caminho e chegando ao monte carmelo onde Eliseu estava ele avistou ela de longe e disse para a Geás olha lá vem a mulher sunamita vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com a casa dela pergunta está tudo bem com você com seu marido e com seu filho ele foi lá e perguntou e o que foi que ela respondeu está tudo bem ela não alardou somente quando ela chegou aos pés de Eliseu ela se lançou no chão abraçou os pés de Eliseu e começou a chorar ela não murmurou ela só foi chorar aos pés de quem ela queria chorar e aí ele pergunta o que ela tem ela vira e pergunta eu não disse que estava satisfeita eu não pedi nada por que você me deu um filho eu não pedi um filho para você e ele entendeu então que tinha acontecido algo ruim e aí a gente viu o resto da história só que eu vou parar aqui a gente vê uma mulher plenamente satisfeita que recebeu uma bênção de Deus uma bênção que ela não tinha pedido as meninas cantaram o que Deus faz na nossa vida infinitamente mais o que é que significa isso que Deus nos dá além do que a gente espera que Ele nos dê quando nós somos fiéis quando nós obedecemos a palavra quando nós nos colocamos na presença de Deus Deus Ele tem alegria Deus Ele tem prazer de nos dar coisas boas aqui também a palavra do Senhor diz e se me ouvires e obedeceres comereis o melhor dessa terra e ela estava consciente ela estava satisfeita e Deus deu a ela um infinitamente mais olha você já é feliz mas agora eu vou te dar algo que vai te deixar mais feliz só que aquela bênção aquele milagre que tanto alegrou ela nos primeiros anos simplesmente morreu e a gente encontra alguns direcionamentos para a nossa vida cristã para a nossa fé primeiro aquela mulher ela não fez alarde ela não murmurou o semblante dela não caiu em todo o tempo para o marido dela para o funcionário dela para o servo do Eliseu a palavra foi a mesma tá tudo bem daqui a pouco eu venho ela sabia de tudo que estava acontecendo meus irmãos o que é que isso quer dizer agir com fé é canalizar as nossas situações para o lugar correto ela sabia que gritar na casa lá chorar, fazer escândalo naquele momento não ia dar jeito que se queixar para o marido dela não ia dar jeito que parar no caminho e falar com o vizinho ou com conhecidos não ia dar jeito que se queixar para o servo do profeta não ia dar jeito ela foi chorar no lugar certo ela foi chorar aos pés do profeta que tinha contato com Deus o nosso erro meus irmãos é que a nossa dor a nossa inquietação as nossas incomodações elas estão expostas para todo mundo seja nas redes sociais seja passando na rua a gente faz questão de mostrar a nossa insatisfação a nossa murmuração o peso da nossa alma e a gente fala para todo mundo e na maioria das vezes a gente não fala para Deus Deus conhece mas Deus quer ouvir de nós a gente não leva a nossa dor para o lugar certo a gente não encaminha a nossa dor para o lugar que ela deve estar a gente tem que aprender a chorar no lugar certo a sentir e a levar as nossas queixas para o lugar certo foi o que a mulher sunamita fez ela sabia que se alguém pudesse resolver a situação era apenas ele e a gente chora meus irmãos para tanta gente e conta nossa vida para tanta gente e acaba não levando para quem realmente pode resolver a nossa situação são dias maus e nós precisamos ter uma postura semelhante a mulher sunamita uma postura de contentamento uma postura de fé de quando as pessoas perguntarem como você vai você poder dizer comigo está tudo bem e se você está desmoronando por dentro você leva para Deus e para quem Deus te mostrar que é para levar mas não desperdice as suas lágrimas chorando em lugares errados não desperdice as suas lágrimas chorando no caminho ou chorando para o vizinho ou chorando para alguém que não vai resolver o seu problema mas leve para quem pode solucionar a dor do nosso coração eu quero ler com os irmãos o que dizem Romanos 12,16 e fazer uma conjuntura com o que dizem Hebreus 13,5 quem puder me acompanhar Romanos 12,16 12,16 perdão e depois a gente vai para Hebreus 13,5 todos encontraram todos encontraram amém Romanos 12,16 diz o seguinte tenham todos tenham todos o mesmo sentimento em lugar de serem orgulhosos se contentem com que é humilde não sejam sábios aos vossos próprios olhos ao invés de ambicionar coisas altas se contentem com aquilo que Deus dá para vocês falando um pouco sobre e trazendo para a história da mulher tsunami e quem puder agora ler para mim Hebreus 13,5 em voz alta eu agradeço isso aí não deixe que a vida de vocês sejam levadas pela avareza pela violência se contentem com o que vocês têm porque Deus diz a sua palavra estou com vocês de modo algum os deixarei Deus está conosco em todo o tempo Deus sabe o que nós necessitamos Ele sabe a hora certa de agir sobre a nossa vida e eu pego uma história tão impactante como essa a gente olha para a nossa vida cristã e diz Senhor muitas vezes eu não tenho vivido uma vida de contentamento na presença de Deus eu não tenho vivido uma vida de gratidão pelo contrário o meu coração muitas vezes durante o dia ele é tomado pela murmúria por aquilo que falta e a gente não percebe tudo aquilo que Deus tem nos dado porque a nossa visão espiritual ela está desfocada está distorcida e nós não conseguimos perceber que Deus tem nos feito bem e eu destaquei em relação a mulher sunamita coisas que eu quero para a minha vida e coisas que com certeza são características de um cristão de alguém que espera em Deus de alguém que tem o Espírito Santo contentamento estar contente com o que Deus tem dado porque Deus é bom Deus não vai ser bom amanhã Deus não foi bom ontem Deus é bom hoje e o será para todos sempre Deus ele foi bom ontem quando ele te deu aquela vitória e Deus ele também é bom hoje quando você de repente viu uma porta fechada na sua cara Deus ele é bom e a bondade de Deus a gente não consegue entender muitas vezes é muito fácil dizer que Deus é bom quando a bênção que a gente tanto espera chega na nossa vida mas dizer que Deus é bom quando a gente está vivendo no meio de uma pandemia dizer que Deus é bom quando a porta que você espera se fecha quando o relacionamento que você quer se esvai quando aquilo que você deposita a sua confiança cai e você dizer que Deus é bom e eu estou contente com aquilo que Deus tem me dado e eu não preciso de mais nada é difícil conviver nos dias que Deus parece tardio porque sim eu estava falando também ontem na célula na casa da Vanezinha como a sinceridade que Davi tinha para falar com Deus a gente encontra em diversos salmos Davi dizendo até quando o Senhor a minha vergonha vai ficar exposta diante de mim até quando os meus inimigos vão triunfar até quando eu serei envergonhado em outros salmos a gente encontrava Davi dizendo agora eu sei que o Senhor salva o seu povo agora eu sei que o Senhor responde mas tinha dias que para Davi Deus parecia tardio e para nós também tem dias que Deus parece tardio porque nós não temos a percepção que Deus tem nós não conhecemos as coisas como Deus conhece e é normal tem dias que a gente olha e diz assim eu não estou conseguindo crer que eu vou conseguir aquilo eu não estou conseguindo crer que eu vou ser curado nisso eu não estou conseguindo crer que vai dar certo isso na minha vida tem dias que a gente acha sim no nosso coração que Deus parece tardio e a nossa diferença para Davi é que a gente fica com medo de falar não é questionar Deus mas mesmo que Deus pareça tardio Ele não é por mais que na nossa percepção pareça tardio Deus não é e quando nós somos sinceros com Deus Ele aquieta o nosso coração e Ele nos responde segundo aquilo que nós precisamos naquele momento o que a mulher sunamita precisava na verdade a gente nem vê ela clamando para que o filho dela fosse ressuscitado ela só queria chorar no lugar certo ela queria ser curada de alguma forma o profeta veio foi até a casa dela fez todo aquilo aquele ritual que a gente viu aqui transcrito escrito e no final Ele chama ela ela não estava lá importunando no pé embora faz cadê 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 não olha só Ele ficou lá sozinho ela estava lá embaixo esperando em Deus ela estava lá embaixo confiando que o profeta em Deus sabia o que estava fazendo ele não estava no pé embora senhor é hoje embora agora cadê eu não lhe pedi não agora você vai ressuscitar meu filho vamos vamos não ela ficou lá embaixo quando Ele ressuscitou o menino Ele disse chama a mulher e ela veio só depois que Ele mandou chamar ela estava esperando em Deus e quando Ele chegou Ele entregou toma aqui teu filho está vivo e a palavra de Deus diz que ela se lançou ao chão e adorou a Deus pegou o menino e saiu olha o exemplo de fé dessa mulher olha o exemplo de fé que nós podemos trazer para a nossa vida de que Deus é bom e o Deus que nos ajudou é o Deus que nos ajuda é o Deus que continuará nos ajudando é Benézia até aqui nos ajudou o Senhor só que o nosso Deus Ele não é um livro de história só que o nosso Deus não está preso no passado Ele opera Ele é vivo e Ele está conosco em todo o tempo e nós não vamos viver de vitórias do passado e nem vamos viver de derrotas do presente nós vamos viver dia após dia dependendo de Deus porque Ele é bom porque a misericórdia dEle dura para sempre e porque Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos e nós podemos confiar nesse Deus nós podemos confiar que Ele age na hora certa então não desista de crer não desista de orar não desista de chorar no lugar certo não desista de adorar a Deus pedindo a Deus que enquanto o milagre não vem que o seu coração seja um coração grato a Deus mesmo que o milagre não tenha chegado ainda e mesmo que o milagre não chegue que o seu coração esteja contente porque Deus Ele é bom e isso não muda nós a nossa bondade é questionável tudo que nós somos é questionável mas tudo que Deus é é e não muda e não cessa e não sai então louve a Deus porque Ele está cuidando de nós nesse momento em meio a essa pandemia em meio a esses dias Ele está cuidando de nós Ele está conosco em todo tempo em todo momento como a mulher sunamita exerceu a fé exerceu o contentamento esperou em Deus que a gente possa trazer isso para o nosso coração e tenha certeza que os que esperam em Deus jamais serão envergonhados pelo contrário a palavra do Senhor diz que eles brilham como o sol amanhecer e eles não são confundidos Deus Ele age Ele sabe a hora certa de agir e nós que somos servos devemos estar contentes confiantes alegres e gratos porque nós temos um Deus que age em nosso favor e nós temos acesso a presença do nosso Deus descansa o seu coração porque o Senhor tem prometido coisas boas para nós quando nós nos colocamos na presença dEle amém eu quero cantar uma canção com o pastor mas vamos orar obrigado Deus por a tua palavra obrigado porque o Senhor fala conosco de uma forma tão simples de uma forma tão sincera e nós precisamos Deus nós te pedimos um coração mais grato mais agradecido que nós possamos olhar para tudo quanto o Senhor já operou na nossa casa na nossa família por tudo quanto o Senhor já fez dá-nos um coração mais grato Senhor mais grato a Ti mais grato a Ti como diz o hino que nós cantamos nós queremos um coração mais grato ao Senhor nós precisamos de gratidão porque nós sabemos que a gratidão move o teu coração o Senhor se agrada de quem é grato porque aqueles que murmuram eles são arrogantes eles não reconhecem que o Senhor é bom e nós queremos reconhecer todos os dias que Tu és bom e confiando no Senhor nós sabemos nós cremos que todas as nossas necessidades hão de ser supridas em nome de Jesus não apenas isso mas infinitamente mais obrigado Senhor